Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje nós vamos aprender mais algumas perguntas para iniciar conversações em inglês. Listen and repeat. Qual a notícia recente e a mais interessante? Se você tivesse que mudar de nome, qual seria o seu novo nome? O que é algo que realmente irrita você, mas não incomoda a maioria das pessoas? O que você gosta, mas tem vergonha de declarar? Has anyone ever saved your life? Alguém já salvou a sua vida? How often do you curse? Com que frequência você xinga? What trends did you follow when you were younger? Quais foram as modas que você seguiu quando era mais jovem? What was the best time period of your life? Qual foi o melhor período da sua vida? What do you do to improve your mood when you are in a bad mood? O que você faz para melhorar o seu humor quando você está de mau humor? What is the silliest fear you have? Qual é o medo mais tolo que você tem? What are some things you want to accomplish before you die? Quais são as coisas que você deseja realizar antes de morrer? Who is your favorite celebrity? Quem é a sua celebridade favorita? How often do you help others? Com que frequência você ajuda os outros? Who do you help? Quem você ajuda? How do you help? Como você ajuda? Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato. Um grande abraço e até o próximo vídeo!